E aí, galerinha, tudo bom? Com vocês aqui eu falo o Hidoculto e bora pra mais um vídeo de Parasitiv! E galera, bora continuar com essa série maravilhosa aqui, que acabou entrando em ato por uma semaninha, basicamente, né? Um pouco mais de uma semana, porque eu tive que dar uma roxada nos vídeos de Isaac, né? Mas, cara, que vontade que eu tava de jogar esse jogo, velho! Eu realmente não me lembro muito bem onde a gente parou no último episódio. Eu tô nível 18, eu farmei um pouquinho... Mas bem pouquinho, o jogo não deixa você farmar muito, né? Essa que é a verdade. Ah, eu sei onde a gente tava, assim, a gente ia continuar lá pra aquela parte que tem aqui em cima, onde tinha aquelas aranhas que davam slow na gente. Pô, faz tempo que eu não jogo, eu devo estar uma merda com os comandos do jogo. Vamos ver se eu sei desviar ainda dos bichos e ficar atacando e tudo mais. Tem que me curar pra não morrer, né? Tem que lembrar disso. Eu já entrei ali, eu acho. Ih, batalha, velho. Puta vida! Nossa, veio três ainda! Ai, lascou. Munição. Ótimo. Ainda tô na dúvida. Opa, mais munição, boa. Ah, errei. Ai! Ai, ai! Esse slow vai ser foda. Não era pra atacar a outra aranha, não. Não. Deixa eu me curar, porque a situação tá meio crítica. Metade da vida já. Caralho. Pô, esse bicho ali é hard, hein, véi. Não morre de jeito nenhum. Beleza. Crítico que é bom não sai, né? Acabou o crítico do jogo. Beleza. Ah, deixa eu aproveitar aqui. Voltou a cura, né? Não, não, não. Essa batalha foi fácil, porque tinha muito espaço pra gente correr. Muito espaço. Nossa senhora. Beleza. Cura contra veneno. Um monte de munição. Eu não tô usando bala, né, véi? Eu tenho que usar. Eu tenho que usar, né? E a minha pistola é mó boa, né? Deixa eu carregar ela. Acho que ela tá sem carregar. Beleza. Deixa eu vir aqui primeiro. Ah, não dá pra vir? Dá sim. Tô muito ansioso pra saber o que vai acontecer na história, velho. A história tá cada vez mais... Oh, tinha um save point aqui, é isso mesmo? Ah, tinha um save point aqui. Caraca. Bom, eu vou salvar. Eu vou salvar no slot 3 aqui. Beleza. Tem um mini baú aqui na ponta. Medicina 3, beleza. Evasão CR. Aumenta a taxa de evasão crítica em 2. Evasão crítica? O que que é isso? Defesa e parase crítico. Não tem evasão crítica. Eu posso colocar isso em qualquer arma? Evasão crítica? Posso colocar isso em colete. Ah, mas não é evasão crítica. Aumenta o dano crítico ali, pelo que tá mostrando. Aumenta a chance de crítico. A menos que aquilo dali não seja crítico, chance de crítico, né? Seja evasão de crítico. Nossa, não faz o menor sentido isso. Deixa eu dar uma conversada com os livros aqui. Vai que tem alguma coisa aqui, né? Nas gavetas. Será que é um erro de tradução esse negócio de evasão crítico? Será que era chance de crítico? E eles colocaram chance de evasão de crítico? Bom, não sei. Não sei. Não sei. O lado bom da tonfa é que você consegue se curar muito, né? E atacar bastante também, né? Querendo ou não, você ataca bastante. Shiva, você está bem? Bem? Você está bem? Bem? Sai de perto dela. Como assim? Vamos, Shiva. Você está doente. Vamos. Shiva está doente. Pare, não machuque ela. Como assim? Ela está doente. Ela está, tipo, de boas ali. Ela não é mais a Shiva. Yvie a transformou em um monstro. Como assim? Ela não é um monstro. Um monstro? Feche os olhos, Ben. Ben, fique Ben. Ben. Ih, virou monstro agora. Entendi. Mas como é que ele sabia? Nossa, tadinha. Tadinha, tadinha. Era melhor ela ter morrido antes. Por que não mataram ela antes? Ah, não. Ah, não. Caralho, vai virar o Cerberus. Meu Deus do céu. Que nojo. Por que não mataram ela antes? Vai fazer eu batalhar com o bicho ainda. Você não vai tocar nele? Caralho, o gordão é pique, hein? Acabou a bala. Tá certo. Caralho, a gente já assistiu o estudo. A gente nem tá lá. Ui. Morreu. 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 Ô, louco. Ô, porra. Não, peraí. Ô, bicho é ninja, hein? Morreu, trouxa. Ó, ganhamos uma tool. Que bom. Não apertei nada pra abrir a porta. Por que que ela abriu a porta? Técnico do laboratório. Ah. Por favor, me ajude. Eu fui andar lá fora e aquelas coisas estão por toda parte. Você está salvo aqui. Não saia dessa sala. Tudo bem. Ei, você está ferida? Eu tenho suprimentos para lhe tratar de uma... Só uma vez. Quer receber os primeiros socorros? Sim? Não. Não. Eu não tô ferido? Tô de boas. Ela só consegue me tratar uma vez? Que sacanagem, né, velho? Pô, tem o cura infinita ali pra mim. Não tem nada aqui, velho? Sério mesmo? Não, não tem nada. Tá bom. Ok. Se está dizendo. Eita. Eu não vou conseguir. Pegue as coisas que estão no meu armário. O quê? Chave do armário! Eba! Eba! Era exatamente o que eu queria. Ele está morto. Foda-se. Ganhei a chave do armário. Falou, lixo. Não, zoeira. Tadinho dele. Ah, você tá ligado, né? Que eu vou voltar lá pra pegar o que tá lá dentro, né? Certeza que vai ser uma Magnum. Um... Sei lá, um... Uma Rocket Launcher. Eu queria muito saber se tem como fugir das batalhas. Tem como fugir? Não tem, né, velho? O jogo não deixa você fugir. Ai, fodeu. Esqueci de carregar a arma antes. Ai, Jesus. Eu vou deixar aquela manhã me curar depois. Só não posso morrer, né? Ai, eu tenho que lembrar que nesse jogo tem a mecânica de quanto mais perto você está do inimigo, maior a chance de você dar mais dano, né? Ai. Apesar de que isso só parecia que aconteceu no começo do jogo. Agora não está acontecendo mais isso. Eu peguei o quê? Não viu que eu peguei. Eu peguei. O que é essa chave do depósito aqui? Chave do depósito do Armas... Ah, eu esqueci de ir lá no depósito. Putz, é verdade. Era pra eu ir lá primeiro. A gente pode ir lá ainda, né? Deixa eu me curar primeiro. Cara, esse som é do Final Fantasy, velho. Certeza. E, bom. Eu sei que eu ia deixar a mulher me curar. Porém, como eu não vou voltar aqui agora... É melhor eu... Me curar primeiro, né? Cara, eu estou com munição pra caralho. É impossível... Impossível que eu fique sem bala. Eu devo ter munição pra zerar o jogo já, velho. Eu farmei muita bala, velho. Farmei muita bala. Haha, vamos lá, vamos lá. Carregador... Card troca. Cartão de troca normal. Como assim? Cartão de troca. Troca... Pelo quê? Era só isso que você tinha aí normal? Caralho, você está de sacanagem. Achei que ia ser uma arma show. Volto, cão arrependido. Eu quero guardar uns itens aqui, mas não só isso. Eu quero também, principalmente, na verdade, eu quero ver o que é esse cartão de troca. Se eu quiser deixar água aqui, eu guardo. Guardar equipamento? Descartar sucato? Não tem sucato comigo, né? Não. Guardar equipamento. Não tem equipamento. O que será que é isso? Oh, tem item aqui. Medicina 2. Ah, está vendo? Sempre restoca o item que está ali, né? Vamos guardar aqui. Nossa. Olha o tanto de upgrade que tem, velho. Tenho certeza de que eu não vou usar esses upgrades. Eu acho que eu posso guardar a chave do armário, né? As Medicina 1 vagabundo aí é foda. Evasão. Isso aqui eu não vou usar agora, né? Beleza, vamos embora. A porta está fechada quando a gente entra e fica aberta antes da gente sair, né? Estranho. Eu vou ficar com o cartão de troca simplesmente porque eu não sei para que ele serve. A porta está destrancada. Na verdade, a gente destrancou agora, né? O que tem aqui? MP5K. Ataque 36, alcance 43 e balas 24. Bala pra caraca. Só é uma pena que é mais fraco do que a minha pistola, né? É mais fraco. Não, alcance é menor, mas é mais forte. Deve demorar pra caramba pra carregar, né? Mas eu vou usar só pra testar. Pra carregar não, pra poder atirar, né? Tu. Ataque mais um. É ilimitada a quantidade de upgrades que eu posso dar em uma arma, por exemplo. Porque às vezes eu estou guardando esse monte de coisa aí e não vou poder upgradear nada, né? O certo era eu ir guardar uns itens ali, né? Nossa, tu falta só cinco quantidade de itens que eu posso pegar. Vamos guardar, velho. Tá aqui do lado, pô. Pronto. Guardei os itens. Aproveitei e guardei as duas chaves também. Porque eu acho que não vai precisar demais usar elas, né? Porque era do depósito de armas e o outro era a chave do armário, né, pô? Faz sentido a gente precisar usar isso ainda, né? Eu tô pensando em usar meus pontos bônus, galera. Eu consigo aumentar oito atributos, velho. É muita coisa. Tava pensando em aumentar o dano de alguma arma, mas eu acho que não vale a pena aumentar o dano de arma, né? Porque a arma eu vou trocar depois. Então, a única forma de aumentar um atributo de batalha pra realmente ser útil seria eu aumentar o tempo de ataque, né? Que é o... Ô, louco. O bagulho atirou e nem senti. Que é pra poder carregar mais rápido o tempo de ataque. Ô, louco. Que isso? Não deu dano nenhum. Atira muito rápido essa arma, né? Nossa, dá uns três danos assim. Parece que nem... Nem tchum. É, se gritar três vezes eu mato. É, gritou bem. É, não sei se eu gostei muito dela, não. Gosto mais do... Deixa eu salvar. Não quero morrer, né? Vai que o boss me mata. Enquanto isso, o Ben está lá com o gordão sem bala, né? O cachorro só esperando pra poder matar eles. De boas. Ai, meu Deus. Eles estão tomando chá lá, enquanto eles esperam a gente. Assim, e aí? Como é que vai a vida? Como é que vai os filhos? Fala lá. Os filhos estão bem. Morreu todo mundo. Foi todo mundo... Carbonizado, vivo. Fala lá. Ah, sei como é. Meus parceiros cachorrinhos também. Poxa, que triste, cara. Eles podiam ter matado ela antes, né, velho? Não precisava ter matado ela desse jeito, né? Que merda. Eu me curei? Onde que está a minha vida? Não, não me curei. Então deixa eu passar aqui na doutora. Desnecessariamente. Só pra poder usar. Me curou? Me curou. Ó, e agora? Desculpe, não tenho mais nenhum suprimento para tratar esses ferimentos. Desnecessário isso aqui, né, velho? Sério. Alguém realmente ia precisar disso aqui? Será que eu estou tão overpower assim a ponto de eu não precisar dessa cura dessa moça? Ou realmente... Porque, pô, a gente tem cura, velho. É só ficar farmando cura. Fica andando em volta do cenário. Enquanto você está fazendo batalha. Eu não sei pra onde que é pra ir, então eu fiquei na dúvida. Eu acho que aquela porta é o caminho principal. Mas eu não sei. Que isso? Bugou o... Bugou a sala ali. Ai, meu Deus do céu. Ai, fodeu, deu. Diminuiu minha defesa. Ih, cacetola. Ai, ai, ai. Não gostei dessa arma, não. Não gostei dessa arma. Demora muito tempo pra ela carregar. Eu vou colocar tonfa, na real. Foda-se. Ai, meu Deus do céu. Eu quero me curar. Ah, mano. Não tem como desviar disso aí, não. Errou. Ah, errou porque tá... Eu tô muito longe, né, pô. Ai, meu Deus do céu. Cura dois aí. Jesus. Morreu. Sufoco, hein? Su... Pô, travou. Deixa eu usar essas medicinas aí. Será que você pode desusar? Ai, beleza. Deixa eu entrar aqui rapidão. Ih, por que eu tô sentindo que eu tô indo pro lugar certo? Essa gosma é a mesma do canil. Hum, tô indo pro lugar certo. Ou não? Não sei. Putz, que merda, velho. Não sei. O que será que tem aqui? Beleza, aqui não é. Hum, eu vou equipar a pistola. Ela é bem melhor. A outra arma, o lado bom dela é que ela não precisa carregar nunca, né? Achei que era inimigo novo. Não crita nem a pau, né? Ai. Ai. Beleza, morreu. 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 Uf. Cura total, olha só. Ganhei muito de novo. Vamos ver o que temos aqui. No computer. Nada. O jogo não deixa eu falar com o computador. O que tem aqui na mesa aqui? Não é possível que não tenha nada aqui. Não. Deve estar bugado. Deve estar bugado. Eu não devo estar achando o ponto exato onde eu tenho que conversar com o computador aqui. Não faz sentido ter essa sala bonita. Não tem nada aqui dentro. Não tem nada, velho. Esse bagulho azul aqui não é nada também? Parece um necrotério, né? É aqui que eles fazem as autópsias. Pô, que merda. Não tem nada aqui, não. Então, beleza. A gente já sabe que aqui é o caminho certo. Então, vamos para o caminho errado. Ai, que merda. Eita, porra. Eita, porra. Olha o dano que o bicho dá. Porque o outro diminuiu minha defesa. Não. Ai, meu Deus do céu. Ai, corre. Ah, eu ia morrer. Ainda bem que eu estou com o colete que usa a cura, né, velho? Nossa, esse colete que usa a cura é muito bom. Segunda vez já que ele me salve. Esse slow dessa aranha é chato. É bem chato. É realmente muito perigoso. Gostosinha a musiquinha de fundo, né? Eita, porra. Eita, porra. Foi você que matou o Torres? Ah. O cara está socando o cadáver aí, velho. E aí, moço. Ah, não. Não, não, não. Ah, não tirou minha defesa. Mas deu 100 de dano? Você está de sacanagem. Cara, isso aqui não dá nada de dano. Nada. Zero. 0.0 de dano. Eu preciso usar lentidão, barreira. Eu tenho que usar tudo aqui, velho. Eu quero ver... Eu quero usar... Ah, eu queria escanear ele. Porra, que merda. Ô, louco. Olha a arma que eu ganhei. Rifle. Uma metralhadora. O rifle faz o quê? Dá 40 de dano. Beleza, gostoso. Daninho bom. 110 de alcance. Ele atira duas vezes, né? E ele tem 21 de munição. É interessante, né? Defesa mais um. Não. Queria escanear ele. Acabei ficando com um pouco de medo, né? Porque ele dava muito dano. Que absurdo. Oh, tinha uma passagemzinha aqui. Hum, que merda. Era pra vir aqui, mas não agora, exatamente. Uh, jaqueta N. 35 de defesa. Eparas, 29. Crítico, 19. Será que é melhor do que a minha? Eu não lembro os status da minha. Aumenta pra 35 de defesa, isso é bom. Eu perco o bagulho automático. Hum... E agora? O Eparas vai pra 29, o crítico vai pra 29. Vou aumentar 4 de defesa só. 1, mais 2, mais 2. Como é que é os status aqui? É 1, mais 1, mais 0. Não vale a pena. Eu vou perder crítico, vou perder Eparas. Só pra ganhar um pouco de defesa. 4 pontos. Queria conversar com esse cara. Vou buscar ajuda, aguenta aí. Cheguei tarde demais. Como isso pôde acontecer? Munição. Ele morreu? Eve, não vou deixar você se safar nessa. Eu acho que eu vou usar, velho. Cadê? Não dá pra 23 o meu tempo de ação. Consegui tirar depois? Não. Ih, colocou, colocou. Vamos ver o quão rápido vai... Ela vai carregar agora o ataque. Da metralhadora. Cara, eu aumentei 8 pontos. É muito ponto. Muito ponto. Agora eu tô com uma arma braba. Vai valer a pena. Não dá pra mexer no vômito mais. Vamos embora. Maria. Maria, o tio Baker está ferido. Manda ele fazer um bolo. O Baker. Eita porra. A Shiva virou um Hellhound. Um serviçal do inferno. Cachorro do inferno. Não é Shiva. Shiva já está morta. Ah, o Ben falou isso, caralho. Maria, por favor. Não deixe ela se transformar num monstro. Mas ela já se transformou. Caralho, o Ben mandando a real ali. Venha. Sou eu quem vem. Sou eu quem você quer. Hum, ela tá com uma cara menos assustadora, né? Existem 3 alvos. Entendi. Tem 3 cabeças. Ah, tá certo. Ele também usa essa porra desse golpe. Alvo 1, alvo 2, alvo 3. Eu vou matar o de baixo? Sei lá. Meu Deus do céu. Que isso? Eu não tô vendo se tá carregando muito rápido. Não prestei atenção. Mas não parece que tá demorando muito, não. Como eu não tinha pego essa arma ainda, eu não tenho muito ponto de referência, né? Puta que paréu. Olha o dano dessa porra. Meu Deus do céu. Dois críticos, ótimo. Tá carregando bem rápido. Eu queria analisar ele, mas eu tô com medo. Eu acho que o scanner não vai funcionar. Não. Jesus amado. É só ele não usar aquele golpe dele. Fajuto. Não tá curando mana mais, velho. Não tá curando mana mais, não. Vixi. Nossa, ainda bem que eu tô com o colete. Ah, você tá de sacanagem. Olha só, a mana não cura não, velho. Acho que deve ser algum debuff que ele aplicou em mim. Olha o dano disso. Ah não, isso tá de sacanagem. Peraí. Tiro de energia. Tiro de energia será usado. 54 de dano. É, não valeu muito a pena, não. Ai. Eu vou ter que usar a cura total. Não, vou usar a medicina 3. 180 pontos de vida. Não, não, não. Matei uma cabeça, aparentemente. É, só sobrou duas. Nossa senhora. É, pra batalha contra a boss eu tenho que vir com poção. Notação mental. Ai, ai. Quanto que isso aqui tá curando? Essa medicina 2. 90. Ele tá tirando 100. Ah, não. Não, ele tirou 90, na verdade. Putz, grila. Ah, tem mais uma aqui. Por que você tá usando só esse golpe, cara? Me explica. Jesus. Atira. Ataque em mim, ataque em mim. Não, esse golpe não, esse golpe não. Caralho, parece que o golpe dele dá mais dano conforme eu tô com mais vida. Isso, 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 isso. Opa, perdeu mais uma cabeça, aparentemente. Carrega, carrega, carrega. Cura, cura, cura. Ai, meu Deus, não tem mais cura. Tenho cura total. Eu vou usar... EP para absorver dano. Não, vou usar cura. Meu Jesus amado. Morreu. Ah. Ganhou nível. Deu experiência pra porra, mano. Foi bom ter colocado esse bagulho em tempo de ação, senão eu ia ter morrido fácil pra esse boss. Ia ter morrido muito fácil. Peguei uma pistola nova. Ui. É, as batalhas contra boss são cruéis, bem cruéis. Tem que tomar bastante cuidado. Tem que vir cheio, lotado de cura. Olha a testa do Ben. Ben, capitão. Maria. Maria, o tio Baker está ferido. Ben. Papai. Ben, como você está? Com a testa inchada. O tio Baker me protegeu. Ele fez um bolo pra mim. Capitão, obrigado. Lembra quando o Ben era mais novo? Usávamos tudo para brincar com ele. Que isso? Como assim? Senhor. Senhor. Eu não vi que era o Daniel que estava falando. Deixa disso. O Baker aqui está bem. Como nos velhos tempos. Shiva. Ben. O Ben perdeu a mãe. Agora perdeu o cachorro que ele gostava. Maria, quem fez isso com o Shiva? Você vai pegá-lo, certo? Sim, é claro. Eu vou. Dia 4. Concepção. Está vendo porque eu queria explorar tudo? Imagina se a gente não explora tudo. Aí não vai dar para me pegar as paradas. Apesar que eu acho que deve dar para voltar lá no bagulho. Deseja salvar o jogo? Com certeza. Esse barulho do save. Quando vai entrar no save. Dói o ouvido. Aham. Ei, pessoal. Vamos, Daniel. Você está no comando agora. Como assim? Sim, Ben. Não estou acostumado com esse tipo de coisa. Você está indo bem, chefe. Hehehe. Puxando o saco já? Mas por que... Mas por que a Kiva decidiu atacar o distrito? Para se livrar de nós? Talvez o japonês saiba de alguma coisa. Tem razão. Onde ele foi, afinal? Travou? Ah, não. Acabou o cutscene. Aqui os gráficos são tão bons da cutscene que eu não percebi quando voltou para o jogo. Cara, isso é tecnologia de primeiro mundo. Aposto que ele está bisbilhotando o laboratório criminal no terceiro andar. Beleza. Vamos lá, então. Vou ficar bem. Além disso, eu prometi ao Nix no hospital que ia acertar as contas com o Yvi. Cara, e Nix não é aquele cara que pegou fogo? Acho que não. Vamos começar nos concentrando no escritório. Beleza. No escritório? O que tem aqui no escritório? Aqui não tem nada. Também não tem nada. Aqui também não tem nada. Aqui também não tem nada. Não tem nada. E agora? A gente vai para onde? Sacanagem. Bom, vamos dar uma exploradinha. Eu deveria estar melhor equipado, com certeza. Eu tenho que ver se as minhas armas estão atualizadas. Se elas são melhores ou se são piores do que essas que eu estou usando. Inclusive, a gente ganhou uma pistola nova, né? Vamos ver. O que a gente ganhou foi essa aqui? Não, essa aqui a gente estava. Essa foi a que a gente ganhou. A gente está equipado com ela? Espera aí. Aqui está o F nela. F é de quê? F é de foda-se. Trinta e nove de dano. Ou melhor que essa aqui, hein? Será que agora eu não sei se essa daqui é a que a gente já estava. Tem mais munição. Um pouquinho menos de alcance. E muito dano a mais. Ela dá dois tiros só ou três? Três também. Mas ela tem bem menos slots, né? Do que essa daqui. Para melhoria. O que eu, sinceramente, não sei o que significa. Para colocar aqueles bagulhos, tipo, efeito de roubar item, né? Quanto faz isso aí para mim? Gastei tudo que eu tinha, cara. Ó, a minha pistola é a G19. A que eu ganhei... Não, espera aí. A que eu ganhei é essa daqui, exato. Pistola. Pistola, beleza. Ótima descrição. Ainda bem que eu farmei, velho. Esses bichos aí não são fáceis, não. Se eu não tivesse ficado forte pra caramba... Por que eu estou salvando de novo? Nossa, já deu 40 minutos de vídeo. Melhor eu fazer o seguinte, galera. Eu vou terminar esse episódio por aqui. E a gente continua no próximo episódio, que já é amanhã. Não se preocupe, não vai demorar muito, certo? Espero que você esteja gostando da série, porque caralho, esse jogo é muito bom. Depois eu vou dar uma exploradinha aqui no... Na delegacia. Vamos ver pra onde que a gente tem que ir, né? Apesar que a gente deve ter que explorar aqui mesmo, né? Pra ver o bagulho do doutor lá. Bom, então é isso. Muito obrigado. Valeu, falou. Espero vocês na próxima. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.